Em quatro barras, o governo do PSD promoveu uma grande revolução. Escola em tempo integral, piscina aquecida e o maior programa de pavimentação da história, com mais de 80% da malha viária asfaltada. Nosso município tem os melhores indicadores de qualidade de vida e tem a menor taxa de desemprego. Venha com a gente, filia-se ao PSD e faça parte dessa história de sucesso. PSD 55 PSD 55